E no vídeo de hoje eu tô dando pra vocês mais um episódio da nossa série de Minecraft Survival E bom galera, como vocês podem ver, estamos em um lugar diferente Porque, calma, eu não recomecei E a Dorotay acabou de sair E a Dorotay é minha galinha de estimação Eu reconstruí uma nova casa pra gente Essa é a nossa nova casa E no episódio de hoje, o Igor não pôde vir E no próximo episódio, que ele talvez saia ainda Hoje, ele tá, ele vai tá aqui E no episódio de hoje, nós vamos fazer o que? Uma plantação O que era a plantação no último vídeo, só que nós acabamos minerando, né Obrigada de alguns imprevistos E o Igor quis sair A gente ia fazer ainda a plantação no último vídeo Só que, ainda bem que não fizemos Por causa que agora tem uma casa certa e tal Tudo bonitinho, né Agora a gente pega o que é isso E fecha a Dorotay Ai, já, cara Espera até a nossa galinha de estimação, tá bom, galera? Ele é a nossa galinha de estimação Opa Já saí de fechar o portão e um pouquinho desse lado Então, nós vamos dar uma espaçada aqui Que vai ser a nossa plantação Já queria mostrar Peguei uma sede E vamos ver se eu tenho madeira pra fazer cerca Que eu não quero os animais pisando nas plantações, né Fala sério Ai, como eu explodiu o creeper lá, eu perdi alguns itens E aqui tem outros aqui, tá Alguns itens que eu não tinha Deixa eu pegar a carne também Aqui, pronto Vou pegar a carne Vou fazer cerca Cercas Cadê? Cadê? Nossa, deu pra fazer seis cercas Vamos pegar o que eu ia fazer aqui Um, dois, já bom Um, calma aí Um, dois, três Um, dois, três Já volto, galera Bom, galera Eu vou ter aqui o que eu tava chamando Tive que abrir E eu tenho uma péssima notícia pra vocês É que ficou a noite E eu não construo a noite E eu quero mostrar pra vocês A vista que eu tenho E a Doroteia Eu não tenho a Doroteia O que eu fiz na minha cabeça Ela apareceu aqui na porta E eu fiz ela pra dentro Eu ia matar pra comer isso aqui Deu dó Aí eu fiz ela pra dentro Ela me dá ovo agora E ali vai ser nossa plantaçãozinha Pra ninguém saber E minha vista é essa E a nossa outra casa era pra lá Onde tá a bolinha, tá vendo? Era pra lá É mó ruim, né? Lá a gente morava em Pantano Tinha muito slime Cadê? Ah, a Doroteia Tá aqui, tá no baú Aí tinha muito slime Era muito ruim Deixa eu fechar isso aqui Então, três pedras Três... Eu preciso de mais duas mãos Porque a gente tá falando Vou ficar sem dormir Tá localizado aqui alguma aranha Tum, tum, tum Nossa, se fizer alguma coisa aqui Não sou A flor do meu jardim Eu brinquei Vamos dar uma olhada Não tem ovelha aqui pra perto Os velhos do meu jardim Pare de calar Que você tá seguro aqui dentro, rapaz E, então A gente tá começando Nosso survival Nosso survival normal, né? E, já que tá demorando muito Pra passar a noite Eu vou dar um corte E quando eu voltar Já vai tá de dia Então, falou Bom, galera Eu voltei Já ficou de dia Eu tenho até aqui Pra variar E, vambora, né? Ai, eu tenho uma preguiça De fazer as coisas Mas tem que fazer, né? Pega aqui um machado Pra te pegar mais madeira Minha espada A casa tem um monstro Não é picareta A gente já joga uma coisa importante Ai, carne também, né? Carne é muito importante Carne, carne, carne Duas carnes Tá ótimo Bora lá Deixa aqui Que a Dorothea Vai ficar dentro de casa E falando nisso A Dorothea Já deu o primeiro ouvinho Dela Que depois nós vamos ter que fazer Um balinheiro Cadê? As árvores branca Tem que ser árvores branca Ó, pra que eu trouxe a espada? Olha só Aliás, eu poderia ter chance De ter ovelho Olha lá Um alto e um primeiro Acho que vai ser um monte não Porque ele pode ter É... Bicho por aqui Ó, tem um Aparece esse Por aqui, né? Uma quebra aqui Quebra aqui Quebra aqui Quebra ali Bom, galera Se vocês terem minigames Vou ir pro próximo Também Coloquem aí nos comentários Beleza? E... Eu quero saber disso Porque se vocês quiserem Eu também vou trazer minigames Eu, Igor, Yasmin O Bialzinho Meu irmão, sabe? Todo mundo junto Aí fica daorinha Um minigame desse Eu espero que fique Não Eu ainda não fiz Ainda mais E galera Eu quero saber Se a 0.14.0 É... Já tá... Já saiu da... Da alfa Da versão alfa Porque se saiu Eu quero Baixar E vocês me avisam Se ela saiu da versão alfa aí E também Eu quero saber Em que versão Minecraft de celular Vai apresentar cavalo Eu queria muito Ver cavalo No Minecraft de celular Seria muito legal Algo muito legal De se ver Seria, né? Eu acho Não sei vocês Mas eu acho Não sei lá Porque... Eu sei porque eu acho legal Gente Não sei lá É algo mais legal De fazer, né? Algum... Algum... Tipo um veículo No Minecraft Vamos dizer Dessa forma Veículo Minecraft É o que eu Acho Eu acho legal Demais Eu acho legal Nossa, peraí Eu acho legal Demais Poder fazer Isso de ter Cavalo No Minecraft Que eu acho Que fica Algo diferente No Minecraft Fica mais legal Sem Minecraft Ai, eu vou ter Com o novo Da Doroteca Daqui a pouco Vem a Clarita Ai, ai, meu Deus do céu Ai, ai Quem assiste novela Sabe do que eu tô falando Tá bom Então não me achem doidos Aqui E daqui Ah, cara Cadê mesmo? Ok Depois eu faço Uma enxadinha Adoro ter essa aí Não, ela Não passa pela porta Verdade Olha por que Também é bom Trazer um bifão Já tava com fome Ali Cês viram? Ah, gente No último vídeo Foi um vídeo Mais descontraído Tal Esse tá sendo Um vídeo Um pouquinho mais cedo Mas aí Se vocês quiserem Mais vídeos Como os de ontem Vocês Coloca aí no comentário Que eu vou tá Tentando trazer Sempre mais vídeos Igual aquele Beleza? Porque Dá pra ver Que tipo O pessoal gosta Mais de alguma coisa Tipo Não tão séria Né? Tipo Algo mais brincalhão Tem gente que Prefere Tem gente que Prefere algo mais sério Tipo Só jogando Sério Fazendo as coisas Jogando em si Né? Mas aí Fica meio chato Também Só jogando E também Gente Eu tô pra começar Um novo canal Junto com o Igor De Minecraft De Várias coisas De vlog Essas coisas Chamado 100% Geek Beleza? Eu tô pra começar Não sabemos Quando É um projeto Que a gente quer fazer Não Você vem É um projeto Que a gente quer fazer Mas não sabe Quando fazer Entendeu? Se prepara aí Que em breve Tem canal novo Aí no YouTube Beleza? Então fica sempre aí Me siga no Instagram Por causa que eu vou postar lá Quando a gente vai começar Então Se você me segue no Instagram Você sabe quando eu começo Se você não me segue Você não sabe né? E aí Eu vou tá Quando eu Fazer o canal Mais o Igor Eu vou começar A deixar o link Na descrição Beleza? Não Aqui vai ser Nossa plantação Eu já tô aqui Eu vou fazer uma enxadinha Pra nós Poder plantar Vamos lá Abrir aqui Doroteia Qual é né mano Qual é né Não quer virar o moço não Né mano Então respeito né Respeito Respeito O próximo Não Não Espera aí Eu amo aqui Vocês aqui Calma aí Não Olha só Morre Vamos pegar aqui Bora sair lá fora Agora pra plantar Eu tenho enxado agora Já Já é melhor No começo Eu não vou por água Porque eu não achei ferranha Pra pegar balde Beleza Então não coisa Vai ser mais água Shepa da uva Só Sai isso assim 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 E o 10 Não vai por Agora nós pegamos As sementes aqui É sobrar só uma semente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 E agora deixa eu pegar Mais uma vez Aqui a enxada Que deu ruim E ela não some Quando tá assim Com Com a semente Nela Ela não some Tá Pronto Agora a terra Já tá aqui Nossa plantação Nós já fizemos a plantação E eu acho que vou estar terminando Esse vídeo por aqui E eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o gostei Ah não Terminamos não Eu tenho que fazer mais algo ainda Que é a minha outra plantação De cana-de-açúcar Eu também tenho uma plantação de cana-de-açúcar Eu tenho que colhê-la Agora pra mim poder aumentá-la Eu vou tirá-la daqui Beleza Eu acho que já peguei a casa de açúcar Já peguei as áreas aqui Fazer mais perto de casa Pra não precisar ficar descendo Aqui a montanha E pra quem não sabe Que montanha eu tô É a nossa É a montanha de Spalminha Tá Eu vou pegar aquele Aqui que é a nossa casa Lá Porque o Igor Zona Ele colocou pedra nas janelas Tirou a porta E um clúper explodiu Mas assim tá mais bonitinho Nossa casa Nossa plantação Tudo bonitinho Tals E aí A gente vai Começar agora Tipo assim De pouquinho em pouquinho Um pouquinho ali Um pouquinho aqui Minerando ali Um episódio Minerando ali de outro Plantando ali de um episódio Plantando ali de outro Por enquanto Nossa plantação é só trigo Trigo, 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 trigo E tá ficando a noite Deixa eu ver Onde tá o sol Onde tá o sol E daqui a pouco escurece Será que dá pra me atravessar ali Pra ver se tem ovelho ali? Pra saber não Não precisa não Aqui a gente sobe Sobe, sobe, sobe Deixa eu ver que horas são aqui Rapidinho galera É Tá vendo Eu previ ele Não é Deixa eu entrar pra dentro de casa E encerrar esse episódio Com vocês aqui E vamos lá Deixa eu guardar aqui meus itens No próximo episódio Nós vamos fazer um lugarzinho Pra pôr animais Beleza É Eu espero que a gente faça E talvez no próximo episódio O Igor vai participar Então Galera Foi isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa eu gostei Compartilha nas redes sociais Pra ajudar na divulgação E foi isso Valeu Fluit